Vai começar mais um jogo aqui do Campeonato de Futsal 2013 de Panorama. Começando aqui com esses dois times, ali o Gabriel na bola, vamos identificando um pouco aí os jogadores. O de preto é o Bairro Tiquinho e o amarelo é o La Branca Delgado. São os dois times que estão disputando o Campeonato de Futsal. A bola vem com o Gabriel, jogando para a Gian, Johnny, é Johnny e Gabriel. Grilo, jogando para o número dois. Olha, na trave, quase o goleiro pega a bola ali. Uma certa dificuldade, olha só, chegando aí o La Branca. Aí ele traz, viu, irregularidade no lance. O goleiro ali está precisando de ajuda, eu acho que é isso. Voltamos aqui, o jogo parou um pouquinho por causa do goleiro ali. Olha o grilo, cai no chão o grilo. É, o jogo começando meio complicado. Panorama notícia dentro das competições esportivas de Panorama. O Gabriel vendo ali a melhor maneira de... Olha o gol! Olha o gol do Gabriel. O Gabriel é o Bairro do Tiquinho saindo na frente no placar. É o time de amarelo aí. O La Branca, Delgada, vai ter que começar a jogar a bola. Em grilo, bate a bola no peito. Lá vem o número dois, é o Johnny. Lá vem o Johnny. Lá vem o Johnny. O Grilo tentando o segundo gol. Gabriel passa para o grilo. Olha o grilo visualizando o jogo com... É, bola para fora. É, bola do Bairro do Tiquinho. Lá vem o Gabriel. Tocou mal a bola. E a bola sai para fora. Lá vem o grilo. Gabriel. Tocou para o Johnny. O Johnny está tendo uma dificuldade ali. Voltou para o Gabriel. O time está na frente, hein? O time está na frente. Grilo, vai chutar para o gol, Grilo. Vai, tocou. Tocou para o Gabriel. O Gabriel está preparado para chutar para o gol. Chutou para o gol. Gol. Olha o outro gol, o segundo gol ali do número sete do Bairro do Tiquinho. O nome do Thiago não está aqui na lista. O nome do Thiago não está aqui na lista. O Vira, o Thiago. O Thiago, né? É, o gol foi do Thiago ali, ó. Estranho, né? O nome do Thiago não está aqui na lista, hein? Gabriel. 2 a 0. Vamos indo, hein? Número 11. A bola está ali com o Matheus. Matheus perdeu a bola. O Matheus continua com a bola. Jogou para o número 10. O número 10, o Jean. Rarão, o Grilo. Grilo e o número 10, o Jean. Bar do Tiquinho. 4, um gol para fora. Está tentando aí chegar, chegar no gol, né? O La Branca, La Branca Delgada. Olha, de calcanha quase, quase chegando. O que é isso? Tiago, número 7. Vamos lá, com o número 11. La Branca tentando ali, ó, penetrar, mas tá difícil, hein? Matheus perdeu a bola ali, agora a bola vem com o adversário, o Gabriel. Jogando agora para o Grilo. Olha só o Johnny, bola pra cima. Por enquanto, dois para o bairro do Tiquinho, zero para o La Branca, Delgada, pra fora a bola. 99 aí, o goleiro, o Alain. Gabriel. Gabriel jogando ali para o número 7. Voltou para o Johnny. Número 5, 1. Tá bem, vamos lá. Número 11, jogo para o Grilo. Gol do número 11. Matheus. Matheus marca o gol. O gol, agora 2x1, o jogo começa a ficar interessante. Gabriel jogou para o Thiago. O Thiago jogou para o Grilo. Olha o Grilo aqui. O Grilo trabalhando, agora vem o Johnny. Johnny vai chutar para o gol. Perdeu o Johnny. Vem o número 5. La Branca também perdeu a bola. Boa. Chega. Boa. 왔ando. Boa. 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 Ho. Boa. 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 É, o campeonato de futsal Tá atraindo aí um bom público Um bom público presente hoje Nessa segunda noite Segunda noite de competição Porque já, se for contar, já é a terceira noite A abertura teve um jogo Um amistoso entre Panorama e Brasilândia Panorama ganhou Olha aí o Labranca pra cima Labranca chegando aí Agora é o bar É o bar do Tiquinho Bola passando rente à câmera Olha o goleiro, 99 Esse é o goleiro Lá vem o Johnny Johnny jogando para o Thiago Número 11, Grilo Voltou para o número 7 Bola, bola A gente continua e joga a bola Vem aqui, contra-ataque Trabalhou, bola para fora Gabriel Chutou para o gol Gol Um gol Subiu o Gabriel A bola bateu ali no jogador adversário Mas foi gol Gabriel ali, comemorando o seu gol 3 a 1 É o bar do Tiquinho saindo na frente Com uma bela vantagem Número 5 jogou para o Luiz Luiz Fernando Luiz Carlos, né? Luiz Carlos número 8 aqui, ó Vamos com o número 2 Johnny Tocou errado, a bola voltou para ele Teve sorte, Johnny? Gabriel Grilo Agora o bar do Tiquinho vai Vai tocando e chegando, né? Olha só Panorama Notícia Dentro das competições esportivas de Panorama Proporcionando mais esse divertimento Para a população que gosta de futebol, né? Gabriel Para o Johnny É, belíssimos toques aí Está bem trozado o time do bar do Tiquinho, hein? Grilo Olha o Grilo com 2 ali Ele não conseguiu Bola vai para fora Número 5 Rapaz arrumando ali o cadarço A bola já está em quadra Continua Foi empurrado Recebeu vantagem É, ele pede falta ali, ó Vamos lá, Grilo Atrás do quarto gol 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 do Grilo É o quarto gol aí Do bar do Tiquinho Que vai assustando os adversários Matheus Número 11 é o Matheus Tocou para o número 2 Número 2 Número 2 Everton, né? Everton Luiz Carlos Jogou para Matheus Matheus trabalhando aqui Tentando chegar no placar Mas está difícil Olha o Luiz Carlos Bem marcado ali, Luiz Carlos O jogo vai ficando tenso Matheus chutou para o gol Gol para fora Johnny Tocou a bola errada ali O Grilo não conseguiu chegar na bola A bola vai para o Labranca Delgada Labranca Delgada com o número 13 Trabalhando ali Agora o número 2 Jogou para Luiz Carlos Luiz Carlos chutou para o gol O goleiro A bola espalmou ali no goleiro E para fora Escanteio para o time adversário Luiz Carlos se atrapalhou todo Não conseguiu a bola Vem para cá Vamos lá Perdeu a oportunidade Bem, o Matheus O Matheus jogou ali Bem a bola ali Mas infelizmente O garoto do seu time Não conseguiu Número 13 Jogando para Luiz Carlos De novo Luiz Carlos está colocando Na pontaria Ele está colocando Na pontaria Luiz Carlos Vamos lá Jean É Johnny Johnny para o Grilo Tocou errado Matheus Vem com tudo Matheus Jogou com bola fraca A bola não coloca medo No adversário Lá vem com o Grilo Grilo trabalhando Jogou para aquele rapaz Número 7 É complicado o nome dele Então esqueceu constantemente Número 2 Johnny Jogou Tiago Gabriel Vai Tiago Jogou ali para o Johnny É o bairro Tiquinho Agora com o Grilo Vindo com o Tiago Gol Gol Do Tiago Esse rapaz Camisa 7 É Está levando ali Levando de novada Primeiro tempo 5 a 1 Número 5 Olha só O Luiz Ali o número 10 Ali Número 10 O Jean Pedido de tempo Retornamos do intervalo Aqui Dessa parada Pedido de tempo A bola retorna Bar do Tiquinho Ganhando 5 Labranca Delgada 1 Precisa trabalhar mais Os jogadores Do Labranca Vamos lá Grilo Jogou para o Johnny Johnny Marcado pelo número 10 Passou do número 10 Continua a bola em quadra Lá vem o Grilo Bem marcado com 2 Grilo Consegue escapar A bola continua Com o Grilo O Grilo perdeu Ali ou não Perdeu Continua a disputa Olha o número 10 Labranca Perdeu a bola Vem com o bar Do Tiquinho O Jean Jogou para o número 5 O número 5 É o O Éder O Éder Com o Tiago Perdeu ali O Éder Jogou ali Para o Jean Não conseguiu chegar na bola O goleiro tira Jogou para o Gabriel Gabriel para o Grilo Trabalhando aqui o Grilo O Grilo é pequeno É magro Então ele tem uma certa Vantagem Em cima dos adversários Mateus Jogou para o 10 Grilo Gabriel Olha o Mateus Ali O Eder Bola continua com o Eder Jogando para o número 13 Bola agora com o 2 Johnny, Grilo É, o jogo agora está no estoque Está no estoque O time do bairro do Tiquinho Não está mais chegando Com aquela facilidade Eu acho que o Labranca acordou Começou a marcar Panorama Notícia Mostrando essa competição Que já é tradição aqui em Panorama Tradição em Panorama Sempre na tela do Panorama Notícia Agora vem com o Johnny Johnny jogou para o Matheus Matheus voltou para o Johnny Vai chutar para o gol Está livre, é só chutar para o gol É gol Gol do Bairro do Tiquinho Com o Johnny Panorama Notícia Procura não mostrar o jogo muito de perto Devido a agilidade dessa competição Então se você aproxima muito a imagem Acaba perdendo os lances O goleiro ali não teve dificuldade O goleiro é um paredão Lá vem o bairro do Tiquinho com o Gabriel Barreira aqui A bola sai para fora Número 10 O Jean Acabou batendo ali na bola O grilo bem marcado ali Gabriel É o Elinaldo ali Que cobrou a falta no lateral O escanteio Escanteio, né Lá vem o Número 10 É o Labranca tentando Labranca está tentando Guarda o Tiquinho Gabriel Gabriel sabe jogar bola Gabriel jogou bola para fora Olha Olha o goleiro fazendo Fazendo cagada O goleiro fez cagada E acabou Se ferrando, hein Olha lá Cobrança de pênalti Vai cobrar o Matheus Possibilidade de conquistar Olha o sétimo gol Será que vai ser o sétimo gol? A bola andou ali Saiu E a câmera vai se Vai se Vai se posicionando Ali, ó Será que vai defender? Gol Olha o golaço do Matheus 7x1 Número 4 Ali é um rapaz mais experiente, ó Acaba o primeiro tempo Fim do intervalo de jogo Vamos agora Vamos para o segundo tempo Com o bar do Tiquinho Chutando ali A bola vai para cima E alcança o gol O goleiro aí do bar do La Branca É o Caio O goleiro aí Do bar do Tiquinho É o Alain Olha o Caio tendo dificuldade ali Defendeu o Caio Número 5 Domina a bola Controla Vai controlando o jogo O rapaz já está sentindo aqui a pena Já foi substituído E o jogo prossegue Vai Johnny Jogou para Grilo Olha o Grilo tendo dificuldade ali O rapaz de Número 4 Joga Dá pressão em cima do Grilo E o Grilo Acabou cedendo, hein Gabriel Panorama Notícia Dentro do Campeonato de Futsal 2012 Campeonato de Férias Número 3 Jogou para o Número 4 Olha só Vamos ali com 5 E a gol O Número 5 Marca o golaço O Ender Número 5 O jogo agora está 7 a 2 O La Branca vai chegando Gabriel Gabriel Se atrapalhou todo o Sente ali O Gabriel, né Saiu mancando Mas já se recuperou Vamos para Johnny Olha só Caiu em cima da bola A bola continua em jogo Lá vem o La Branca La Branca vem com tudo Chuta a bola para fora Gabriel Tem o corpo para o Thiago Thiago Para o Johnny Grilo Olha só o goleiro desafiando ali O outro goleiro Acabou chutando uma bomba aqui Não surtiu efeito Grilo Grilo de cabeça Vem o Número 13 Do La Branca Thiago Número 7 Controla a bola Jogou para o Número 2 Johnny Johnny vai trabalhando ali Vem Grilo Tenta se aproximar Do gol do adversário Errou o Johnny Lá vem o Johnny Vai chutar para o gol Isso não deu certo Caio Jogou para o Número 10 O Gian Gian jogou para o Número 4 Número 4 É o Número 4 não aparece na lista Né A Notícia pegou o nome dos jogadores Talvez esse Número 4 não estava dentro do vestiário Quando foram passados os nomes Mas vamos prosseguir Vale aqui o registro Olha só o Número 10 Chutou para o gol O goleiro caiu A bola não chegou no gol E vai indo Vamos Número 4 Jogou ali Olha de novo Bateu no pé Depois na mão Do goleiro E o jogo prossegue Caio Caio vai jogar para o Número 13 Número 13 Elinaldo Número 13 é o Elinaldo Lá vem Número 5 Perdeu a bola Thiago Número 7 Também perdeu a bola É o jogo Tá se mostrando um pouco mais difícil Aí para O time do Bar do Tiquinho Que não tá chegando Como chegava no primeiro tempo Quatro Bar do Tiquinho Continua aqui a bola Lá vem o Bar do Tiquinho Com o Grilo O Grilo jogou para o Thiago Thiago O jogo retornou para o Grilo Bem marcado ali O Grilo recua a bola Perde a bola Número 10 Do La Branca Trabalhando ali Não tem ninguém para ele tocar Tá olhando Olhando o Bisservão Jogou para trás Para o Número 13 Roubou ali o Thiago Olha o gol Olha o gol Perdeu a bola do Thiago A arbitragem da falta Ali ó Thiago recebe um cafuné E tá tudo bem A organização do evento Aí colocou uma faixa enorme Diga não à violência E aqui do outro lado Aqui paz Pedindo paz Durante a competição Lá vem o Gabriel Caio defende o Caio Grilo Vou para o Jean Bar do Tiquinho Trabalhando aqui Thiago O goleiro ali Observando O goleiro Observando o jogo Vamos lá O Ender Tocou para o Número 13 Para o Elinaldo O Elinaldo aqui Com o Número 2 Número 2 Everton Número 2 é o Everton Vamos tentar Falando os nomes Aqui a bola Vem nas mãos Do Caio Barla Branca Trabalhando o Barla Branca Que precisa marcar gol 7 para o Bar do Tiquinho 2 para o Barla Branca Vamos lá Grilo Perdeu a bola ali Número 11 Do Barla Branca Trabalhando O Grilo é difícil O Grilo Não desiste Foi para cima Conseguiu ali O lateral Vem o Johnny Para fora Entrou o Marquinho Ali no time Do Bar do Tiquinho Lá vem O goleiro Defendeu Sobou para o Grilo Vem com tudo Contra-ataque em cima Com o Johnny Para fora Olha só Deu uma impressão De que foi gol Mas não foi não Está com o Grilo Se não foi gol Se não for gol Se não for gol Aquela hora Talvez seja agora Caio pegou Caio pegou aqui Uma bela defesa do Caio Trabalha aqui o Matheus O número 11 A arbitragem Chama a atenção ali Dos jogadores Bola já está Com o número 3 Ali do Barro Lá branca Lá vem Johnny Jogou para o Marquinho E o gol Quase o Marquinho Marca o gol Marquinho que não jogou Basicamente não jogou No primeiro tempo Ele entra aí Apimentando mais o jogo Grilo Vem com o Thiago Thiago para o Johnny Para o Grilo É o Barro do Tiquinho Trabalhando com o Grilo Jogou com o Marquinho Marquinho não alcança a bola Vem aqui o último adversário Agora o Johnny Marquinho Deixou aqui para o Thiago Que não alcançou a bola Vamos Número 2 Número 5 Do lá branca Para fora Entrou ali o número 7 O Thiago No time Do lá branca Thiago já vai ter Uma oportunidade De marcar gol Jogou O meu certo Para o Thiago Procede No jogo Cai ali o jogador Se contorcendo De dores Agora eu não sei Se É Tá ali Tá tudo Ok Com o Ender Número 5 Já se recuperou Vai prosseguir o jogo O 5 vai saindo ali Vai entrar o Luiz Carlos Tá perdendo feio O time do Luiz Carlos Tá perdendo feio 7x2 Precisa trabalhar mais O time Vamos lá Lá vem o Marquinho Marquinho jogou para o Johnny Johnny vai jogar ali Para o Thiago Thiago trabalhou Jogou para o Grilo Tá trabalhando Bem aqui Retornou para o Johnny Tá meio complicado Tá bem marcado Aqui os jogadores Do Bar do Tiquinho Lá vem o número 10 Vai jogar para o número 7 Que tá no meio Tá bem marcado o número 10 Bora O goleiro pegou a bola Retornou para O Grilo A arbitragem Mandou retornar ali A torcida vai participando O rapaz vai xingando Não sei quem ele tá xingando Mas vão participando aí Da forma que acha conveniente Então não pode instigar Esse tipo de palavrões Porque acaba gerando aí Um descontentamento De quem tá aqui dentro Tá com uma arbitragem Também o jogador Isso não tem sangue de barata Prossegue o jogo O Marquinho Gol Gol do Marquinho O Marquinho Número 6 Ele marcou o seu gol Deixando o placar agora Com 8 a 2 Luiz Carlos Marquinho Johnny Jogou para Thiago Thiago a bola não conseguiu Ficar com a bola ali O Panorama Notícia Dentro Das competições esportivas De Panorama Destacando aqui O Campeonato de Futsal 2013 16 Equipes Participando Desse campeonato Que está previsto Para terminar No finalzinho De julho Você Quer acessar As notícias De Panorama Em região Acesse o Panorama Notícia O blog do Panorama Notícia O blog Panorama Notícia Blogspot.com.br Ou Siga o Panorama Notícia No Facebook É só pesquisar ali No Facebook Panorama Notícia Que você vai conseguir achar A página do Panorama Notícia O perfil já está lotado Mais de 5 mil Com 5 mil Internautas Então A partir do momento Que você Mandar o convite Você vai Passar a seguir As informações Do site Grilo Bar do Tiquim Trabalhando com Johnny Johnny jogou para O Thiago Thiago aqui Bem marcado o Thiago A bola é do Thiago Grilo Bar do Tiquim Trabalhando Jogou para o Marquinho Marquinho perdeu Número 10 Aqui do La Branca Jogou para o Matheus Para fora Grilo Grilo Para fora É o Johnny ali Veio com tudo Jogou uma bomba Só acho que não acertou Em direção do goleiro Agora foi para Foi para fora Ali ó Caio Aí voltou Jogou para o Ender O Ender Número 5 Ele visualizou Matheus ali Mas não deu certo Número 13 Segura aqui a bola Número 13 É o Elinaldo Jogou para o Número 10 Grilo Roubou a bola Vem com tudo Ali o Caio Defende Olha o Thiago Jogou a bola Mas não conseguiu Marcar o gol Lá vem O La Branca Número 10 Trabalhando Deu falta Ali a arbitragem A bola Não adianta Continua o jogo Que está parado Uma falta Perigosa Para o La Branca Cobrar Quem vai cobrar A falta É o número 10 O Jean A barreira Uma barreira Posicionada Ali Vamos O Jean Tocou Para 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 O Jean Tocou Para o Número 5 Ali O jogador Um Ender Mas não obteve Sucesso Marquinhos Caio Defende Olha o goleiro 99 O número Do goleiro 99 É o Alain É Já está O jogo Está chegando Na sua fase Final Com um placar Bem amplo Ali De lavada 8 a 2 É um resultado Para ninguém Botar defeito Vai prosseguindo Aí As competições Depois tem mais 2 jogos Quando o Número Vai tentar gravar Pelo menos Mais um Se der certo O último O Ender O Ender O Ender O Ender Vai tentar ali Está tentando de tudo Também O Labranca Labranca O Ender Chutou para o gol O gol Foi gol Ali do Ender Olha só O Ender Marcando ali O terceiro gol Do Labranca Marquinho Eu vou para O Johnny Johnny para o Grilo A bola prossegue Aqui com o Marquinho Já tentou fazer Uma gracinha Ali Perdeu a bola Olha o placar Do jogo Está por enquanto 8 Para o Bar do Tiquinho 3 Para o Labranca Delgada Olha só ali Vem Johnny Johnny jogou Para o Marquinho É o Bar do Tiquinho Fazendo sucesso Aí nesse jogo O público comparece Como vocês podem ver Nessas imagens Pessoal Vamos lá Alan Goleiro Alan Eu vou para o Marquinho Marquinho para o Grilo O Grilo Olha só que falta O Grilo cai ali Ele é ajudado Pelo adversário E a bola prossegue Ai Grilo Ele visualizou O Marquinho Mas não deu certo Mas a bola Continuou em jogo Com o Marquinho Olha 2 contra 1 Vamos lá Mateus Vem o Mateus Vamos lá Número 5 O Grilo Perdeu a bola Mateus Trabalhando ali Jogou para o Luiz Carlos Olha o Mateus Mateus está tentando de tudo Está difícil O placar é desfavorável 8 para o Bar do Tiquinho 3 para o La Branca Delgada Lá vem o número 5 Trabalhando ali Já está perdendo A cabeça A cabeça O time adversário Pé de tempo Voltamos com o jogo Luiz Carlos Tentou para o Mateus Ali a bola não chegou A bola está no pé do Grilo O time do La Branca Está tentando de tudo Já está tentando de tudo Está perdendo De lavada Então tem que tentar de tudo Mesmo Lá vem Cai Faz uma bela defesa No time do Tiquinho Entrou uma ali Que não estava jogando Acaba o jogo Tentou Obrigado.